Vai dar sorte Da zona oeste vem também Ela sabe que tem de 50 e de 100 Ela faz questão de encostar na quebrada Sabe quando encosta ela é muito bem tratada Tendo o bom e do melhor pra ela ficar tranquilona Mas se vacilar já sabe como funciona É que felizmente o mudão girou Quem não tava bem agora melhorou Graças a Deus Jesus abençoou Jesus abençoou Jesus abençoou Aproveitar que eu tô solteiro Vou colar com os amigos Vou brotar lá na quebrada Pesadão de carro bicho Olha o rodão do meu Porsche O bolso cheio do malote Ai ai meu Deus como pode Onde eu tô tava a pé O jogo gata forte Quem diria ladrão Olha como que na estádio De Gugu e Hariel vivendo em outro patamar Outro patamar Outro patamar Vem, vem, vem Vinhas da norte vem Da zona sul vem também Ela sabe que tem de 50 e de 100 Vinhas da leste vem Da zona oeste vem também Ela sabe que tem de 50 e de 100 DJ Gugu Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma